Sem fazer nada, ao invés de ir para a academia, você faz como eu, pega um sabão em pó, faz uma esteira, bem baratinha, sabão em pó no chão, perto da grade, para ter segurança, aí joga uma aguinha para ficar massa, assim, para ficar escorregando, para a esteira correr bacana, aí você apoia na grade, aí começa devagarzinho, caminhando, aí vai perto do botão, assim, aí a mãe estava lá, aí ó, e aí vai, ó, show de bola, papai, arrocha, não paga nada, aí é para os caminhoneiros, é? Os caminhoneiros, é uma delícia de caminhão, quem não pode comprar uma esteira, aí, não pode não, não tem tempo, não tem tempo para fazer as coisas, não faz nem de casa, não pode, não tem tempo, Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair